Essa manhã de sábado eu venho aqui, sabendo da situação da Santa Casa de Misericórdia aqui de Oliveira dos Campinhos, nós procuramos o provedor daqui, desse hospital, para sabermos por ele oficialmente qual é a real situação da Santa Casa aqui de Oliveira dos Campinhos. Bom, primeiro quero saudar todos os ouvintes da Jacuí, notícias, e dizer que a situação da Santa Casa de Oliveira dos Campinhos, que não é diferente das outras santas casas da crise nacional, é uma situação como consequência de um subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, onde o valor da tabela dos repasses do Ministério da Saúde para os estados e municípios repassarem para as entidades filantrópicas contratualizadas é um valor que não consegue sequer pagar o custo do serviço que é prestado. Para vocês terem uma ideia, uma unidade hoje produz R$ 150 mil em serviços pela tabela SUS, mas para pagar os médicos e funcionários e fornecedores que prestaram este serviço, gasta-se R$ 240 mil, R$ 250 mil e recebe-se apenas R$ 150 mil. Então, por mais que a Santa Casa tenha sido uma entidade enxuta, ela veio tentando sobreviver e agora, no final do ano passado, com algumas mudanças nos contratos, onde as cláusulas de multas e penalidades por não cumprimento de metas foram apertadas e aí começaram a descontar valores do contrato. E com isto, a entidade está hoje com um déficit financeiro significativo. Já foi maior, nós estamos tomando medidas aqui de ajustes, já reduzimos pessoal, já revimos uma série de situações administrativas para poder reduzir custo, mas ainda assim não tem mágica para poder solucionar e manter ela no equilíbrio. Estamos trabalhando junto com o Governo do Estado, com a Secretaria de Saúde do Estado, o Secretário Fábio Vilas Boas e a equipe dele, no sentido de encontrar uma solução para isto. Porque isso é daqui de Oliveira, mas também está em todas as outras. E o Secretário nos sinaliza com a construção de uma nova política de contratação de serviços com os filantrópicos, inclusive com a mudança no modelo de financiamento. Então, eu diria que o caminho e a luz, ela já existe. Mas, até finalizar esse estudo, essa nova política ser implantada, e o Estado conseguir recursos para poder complementar as verbas do Ministério, que até então nunca houveram, até então as Santas Casas sempre ficaram, e nós aqui ficamos refém, exclusivamente do recurso do Ministério da Saúde, sem um tostão do município e sem um tostão do Estado, de recurso próprio do Estado. Mas, ele está disposto a botar recursos próprios dele para complementar. Se isto acontecer e quando isto acontecer, a tendência é de que a gente regularize a situação. Então, até que isto aconteça, nós temos que atravessar essa tempestade e sobreviver. Esses repasses do SUS, vêm direto do governo federal, estadual ou municipal? O SUS é um sistema único de saúde, o nome já diz. E se é único, os três entes, o município, o estado e o governo federal, são responsáveis. E esses repasses estão em dia? É. Apenas para concluir, eles três são responsáveis. Mas, na prática, somente o Ministério da Saúde coloca dinheiro. O município e o estado apenas cobram, exigem, impõem, botam regra, multa, fiscalização, auditoria e tudo mais. Porém, não tem colocado nenhum regra. Alguns estados, e aí São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Ceará, o governo do estado já entendeu isto. De que, se não resolver esse desequilíbrio, o caos vai se instalar, até porque essa rede de Santas Casas, ela é responsável por 51% da assistência do SUS no Brasil. Aqui em Santo Amaro, hoje, a única entidade funcionando, hospitalar, funcionando com cirurgia, com tudo, é a nossa. É a Santa Casa de Oliveira, e que atende hoje população de 26 municípios. A única, nós estamos fazendo aqui cirurgia de catarata de pessoas do município de Euclides da Cunha. Olha a distância que fica de Euclides da Cunha. Alagoinhas, Euclides da Cunha, Tucano, Imperia do Pombal, Feira de Santana, todo esse pessoal está vindo se operar daqui. Então, você imagina a importância dessa instituição. Agora, na prática, não está acontecendo recurso. Aqui, nós somos a única unidade de atenção básica aqui do município, aqui nessa região de Oliveira. E, no entanto, a prefeitura nos cobra a informação de tudo que é feito de atenção básica aqui dentro, porque a única porta de assistência é aqui. Não tem um posto municipal em Oliveira, nos campinhos. No entanto, ele recebe o recurso do PAB, mas não nos paga. Nós estamos há dois anos sem receber um real de PAB. Então, assim tem sido a luta e o sofrimento do nosso setor. O que quer dizer esse PAB? PAB é o seguinte, a saúde se divide em três níveis. O Atenção Básica, que é o Programa de Atenção Básica, PAB, que são essas consultas do posto de saúde que cada município tem, que é o médico ali com a dor de cabeça, com a dor de barriga, com a falta de ar, a nebulização, uma injeção. Então, é aquela coisa básica, é o preventivo, é o programa de acompanhamento da gestante, para o parto correr tranquilo, entendeu? Isso é a atenção básica. Existe o segundo nível de atenção à saúde, que é a média complexidade, que são a assistência com os cardiologistas, com o ortopedista, com o oftalmologista, com as cirurgias de hérnia, as cirurgias de vesícula. São procedimentos de média complexidade. E existem ainda os de alta complexidade, que é o terceiro nível, que é a UTI, são os transplantes de órgãos, é a cirurgia, a neurocirurgia, para abrir a cabeça, para tirar alguma coisa no cérebro, ou a cirurgia do coração. São as chamadas de alta complexidade. Então, o município, quando ele não é gestor pleno da saúde, ele é responsável pelo PAB, que é pela atenção básica. Então, no caso, por exemplo, de Conceição de Apoípe, no caso de Santo Amaro, eles não têm gestão plena. E se não têm gestão plena, a atenção básica é responsável da dele. Eles têm que ofertar. E aqui eles não ofertam. E quem presta serviço somos nós. E gratuitamente, porque não recebemos nada do município. Mas eles cobram da gente um relatório de atendimento das pessoas, a mandar para o Ministério, para poder o dinheiro do Ministério vir para eles. Então, quando esse município não repassa aqui para Santa Cada, vira uma bola de neve, não é isso? Vira uma bola de neve. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como a situação agravou, em setembro do ano passado, esta Santa Cada, que estava a todo vapor, não devia um centavo a ninguém. Não tinha um centavo de dívida. Hoje já deve quase 400 e pouco, 500 mil reais. Caminhando para 500 mil reais. Inclusive, estamos tendo que fechar, por conta de contenção, nós estamos tendo que fechar uma creche com 70 crianças em dois turnos, porque, já que o prefeito se recusa a assinar convênio conosco para repassar o dinheiro da educação infantil, mesmo ele recebendo, pelo censo que fez na nossa creche, enviando para o Ministério da Educação e recebendo mais de mil reais por criança por mês. Então, são 100 mil ou mais de 100 mil reais todo mês que vem para estas 70 crianças. Nosso convênio era de 15 mil, 12 mil por mês. E ele se recusa a assinar um repasse de 12 mil para pagar as professoras, mesmo recebendo mais de 100 por esta creche do Estado, do governo federal. Então, nós não temos como mantê-la, porque sem fontes de renda, nós teríamos que tirar dinheiro da saúde para poder bancar. E como nós não podemos usar recursos da saúde para manter a educação, nós vamos ter que fechar a creche. Doutor Maurício, a nossa venda aqui seria, o ponto número um seria a creche, claro, porque a Santa Casa está vindo de rodão, porque ela é mantenedora dessa creche. E essa creche, se não me engano, são 77 alunos que vão parar de vir para cá, porque será fechada, se não houver um recurso, se não houver uma ajuda imediata, praticamente. Não contando com essa ajuda da Prefeitura, estão fazendo, tem uns vereadores, diz Amélia Rodrigues, uns vereadores de comerciantes, de concessão de jacuíbe, estão tentando fazer, recatador nativo, principalmente alimentos. Isso aí resolveria praticamente a continuação da Santa Casa e a continuação da creche? Na verdade, nós estamos vivendo um momento onde a creche, os funcionários já estão todos com aviso prévio. Este mês estão todos de aviso prévio, finalizando no final do mês. A Prefeitura, que era a única fonte de recursos que poderia garantir para isso, porque nós não podemos manter uma entidade, uma creche, que nos custa por mês, em torno de 16, 15, 16 mil reais por mês, para manter as sete professoras, mais a copeira, a cozinheira e a alimentação. Nós não podemos manter 16 mil reais sem ter uma fonte de receita. Porque a população, um mês, doa 100 reais, doa 50, doa 20, doa um comido, mas não doa 16 mil por mês. Então, esse passivo, que criaria todo mês uma obrigação de pagar de uma folha nova, uma folha nova, e no fim do ano, 13º, e férias, e tudo, esse passivo comprometeria o funcionamento do hospital. Porque lá na frente, comprometeria até o funcionamento também do hospital. Hoje o hospital está num déficit financeiro, numa dificuldade, por conta do recurso, do atraso de recurso, e por conta da falta de recurso do Ministério, e da falta de financiamento pleno do SUS, nós estamos hoje com a situação onde o próprio hospital está ameaçado de, nos próximos 30, 60 dias, entrar numa crise e começar a suspender serviço. Sabendo que o secretário de saúde está correndo do outro lado para tentar construir uma solução. E que ele herdou esse processo. Mas, enquanto isso não acontecer, se não chegar rapidamente a essa solução, nós vamos ter condição. Então, toda ajuda nesse momento, ela é bem-vinda para a garantia do próprio hospital. Porque o hospital também está sem condições de pagar todas as suas contas. E se a gente recebe recursos, ou doação de dinheiro, ou recursos em alimentos, a gente deixa de gastar dinheiro com o alimento, com aquele alimento, e aplica aquele recurso para pagar o médico, porque se a gente não pagar o médico, o médico não virá, não deixará de vir. E aí, entre os próprios médicos, ele circula as informações. Olha, tal hospital não está pagando. Nem vá, porque não está pagando. E aí a gente não encontra médico para substituir, e as pessoas não têm outra porta, serão prejudicadas. Quer dizer que o hospital hoje está totalmente em contenção de despesas. E, infelizmente, uma contenção de despesas será obrigada a fechar uma creche para continuar a poder atender aqui na saúde. Confere. Com certeza. Nós estamos com uma contenção de despesas total, onde o tamanho do problema que nos criaram é tão grande que a gente tem que partir para equacionar a situação da creche, mas não é suficiente para resolver o problema. Ainda devemos encontrar a solução. Conversamos recentemente com o deputado Antônio Brito, que se comprometeu em nos ajudar tentando colocar emendas de custeio. São recursos de emenda parlamentar. Em vez de botar para aquisição de equipamentos que ele já colocou, e com os recursos que ele nos mandou, nós compramos todos os equipamentos novos, cama, escada, colchão, mesa cirúrgica, foco cirúrgico, tudo novo na unidade, com recursos que ele nos possibilitou com as emendas dele, mas para custeio, que é para pagar conta, esse ano já é permitido, ele não se comprometeu com o nosso de colocar. Só que até liberar o orçamento, liberar a emenda, do jeito que as emendas demoram, pode ser que não dê tempo. Então a crise está aí, nós temos que encontrar a saída aqui no dia a dia, mesmo de curto prazo. Bem, estamos aqui o Santa Amada Notícia e o Jacuípe Notícia, através de nosso repórter. Fazemos esse apelo até o prefeito de Santa Amada, para ver se, pelo menos, com os recursos, não deixe, não deixe uma creche, onde é atendido 77 alunos fechados. Ok? Doutor Mourinho, esse dia, muito obrigado pelas suas palavras, entendeu? E estamos aqui, rezando, para ver se tudo vai dar certo. Eu acredito em Deus, a padroeira da Santa Casa é Nossa Senhora das Vitórias, e nós já conquistamos muitas vitórias até aqui. Eu espero que ela nos ilumine, para que a gente encontre, consiga conquistar mais uma. E desde já aproveito esse canal importante de comunicação, para agradecer a vocês pela oportunidade, pelo apoio, pela solidariedade, e a todos que estão se movimentando para ajudar. O meu agradecimento aqui em nome dessa comunidade e dessas milhares de pessoas que se beneficiam do nosso serviço. Muito obrigado, doutor Mourinho.